Tá vendo aquele velhinho que anda todo envergado Foi de trilhar o caminho que o levava ao roçado Todo dia bem cedinho tomava seu cafezinho Com pão, bolacha ou cuscuz Saia bem satisfeito cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Em uma pedra lavrada quando amanhecia o dia Batia logo a inchada e para o roçado saia Só pro almoço voltava na luta Não se enfadava que era robusto e forte Hoje suspira dizendo meus olhos já estão vendo os negros grilões da morte Se senta lá no batente acende o cachimbo e fuma e o peito velho não sente quase alegria nenhuma Olhando para o roçado vendo a inchada de lado a ferrugem entrando nela E ele sem alegria E as mãos e as mãos calejadas E o caminho do roçado está por mato fechado e o velhinho lembrando As pedras em que pisava onde passava e cantava e hoje recorda chorando Para calentar seu chorudinho e coitada Um velho chapéu e coitada Um velho chapéu de couro o cachimbo e a inchada O seu cachorro viludo que ele acompanhava em tudo no tempo que está além Hoje caçada não faz que o dono não pode mais nem ele pode também O cachorrinho morreu, a velha morreu também Aí tudo enegreceu para o velho sem ninguém Ninguém lhe dava o comer e ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira e sentou-se a vez derradeira Lá no batente da porta Lá o cachimbo acendeu, respirando bem baixinho Abriu a boca e morreu, virado para o caminho A mão direita estirada para o cabo da enxada Companheira do passado Pela ferrugem comida e assim terminou a vida do velhinho do roçado Hoje quem por perto passa vê na beira da estrada Do cachorrinho a carcaça vê do velhinho a enxada Vem solidária a palhoça e o caminho da roça se parecendo um deserto Escuro como um carbono Somente porque seu dono nunca mais passou por perto Escuro como um carbono Somente porque seu dono nunca mais passou por perto Somente porque seu dono nunca mais bam Somente porque seu dono nunca maisests Você já se deu naquela etapa longa kids Jesús Em uma outra etapa Verso Como você ольше